Oi gente, tudo bem? Hoje, conforme muitos pedidos, eu vim mostrar para vocês sobre a minha máquina de café da Dante Custo, tá? É, devido a que nos comentários eu vi vocês me perguntando muito se valia a pena, como funcionava, o que eu estou achando dela Então eu vou apresentar ela para vocês e falar um pouquinho a respeito, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje Então vamos lá Ela não vem com uma xícara, tá? Essa xícara aqui é a que eu uso para decoração mesmo Essa máquina, ela contém dois encaixes diferentes, tá? Então essa partezinha aqui, ela solta e você pode tanto encaixar na parte de cima ou na parte de baixo Para que você use uma xícara maior ou menor, no caso mais alta ou mais baixa, né? Essa parte aqui é a parte que guarda o resíduo da bebida, se por acaso entornar Então sempre tem que estar lavando, estar higienizando, para não acumular sujeira aqui dentro E você também pode usar ela apoiada aqui nessa parte de baixo Assim Virando aqui, ela tem um compartimento de água E esse compartimento de água aqui, ele solta para que você possa encher Fazer higienização, lavar e tudo mais Então essa aqui é o armazenador de água, tá? Então ele sempre tem que estar cheio E inclusive a água tem que ser água filtrada, tá? Você não pode usar água comum, água da torneira mesmo aqui Porque senão pode acontecer de entupir a sua máquina Aqui na parte de trás, ela contém essas duas furações E nesse buraco aqui, é onde contém a agulha, tá? Essa agulha aqui, ela não pode ser descartada Essa agulha aqui é muito importante E eu tenho visto que muitas pessoas têm jogado fora ou perdido essa agulha aqui Ela tem que permanecer sempre guardada aqui Porque ela serve para ajudar eles a entupir a sua máquina Caso aconteça alguma coisa Já nessa parte aqui de baixo, é onde passa a sua água filtrada, tá? Então aqui tem que estar sempre limpinho, sem resíduo nenhum Você sempre dá uma verificada aí Essa parte de cima aqui da máquina, ela contém um design bem agradável É particularmente dos outros modelos que eu tenho visto Essa daqui é uma das mais bonitas para mim, tá? Então vamos lá Ela contém um botão de liga e desliga Esse botão aqui, ele só pode ser usado A máquina só pode ser usada após esse botão ele passar do vermelho para o verde Que eu vou mostrar em breve para vocês Essa parte aqui é a parte reguladora das bebidas, tá? Que é das cápsulas que eu vou explicar já já Então cada cápsula vem explicando a medida certa Para você passar o resíduo aqui, a quantidade do nível da água, tá? Então você move tanto para cima quanto para baixo Aqui ela tem um botãozinho Uma alavancazinha, né? Que ela condiz sobre ser água gelada ou água quente, tá? Então aqui você... Conforme você selecionar tanto para a direita quanto para a esquerda Ela vai te mostrar... Ela vai sair água quente ou gelada Já essa parte aqui é o suporte onde a gente coloca a cápsula, tá? A capsulazinha da bebida escolhida Então essa gavetinha aqui, ela somente abre se você levantar essa parte aqui É uma trava de segurança Então se você levantar aqui, essa partezinha sai, tá? E aqui a gente encaixa a bebida Se por acaso isso aqui estiver fechado Ela não solta de jeito, maneira, tá? Então ela não vai soltar Então tanto para abrir quanto para tirar quanto para encaixar Ela precisa estar aberta Se você também fechar aqui, você também não consegue encaixar ela aqui, tá ok? Bom, eu já apresentei ela um pouco para vocês Agora eu vou falar sobre as cápsulas, tá? Tá, vamos lá Essa daqui é a minha gaveta de cápsulas Por que eu tenho muito? Porque quando eu comprei... Eu comprei não, mentira Quando eu ganhei a minha máquina Eu ganhei ela de aniversário em dezembro, tá? Então quando eu ganhei ela de presente de aniversário Eu tinha um cupom para conseguir Resgatar 50 cápsulas grátis, tá? Então por isso que eu tenho essa coleção aqui Sendo que aqui nem tem muito Porque eu já usei diversos sabores E praticamente está faltando muito dos sabores da minha preferência aqui Mas é o que eu quero falar para vocês aqui É a respeito das cápsulas, tá? Ela... O que acontece? Essas cápsulas, elas não saem tão em conta Então se por acaso você quiser ter uma máquina dessa Você tem que ter ciência de que Ela realmente consome bastante Porque cada cápsula dessa é uma bebida Se uma caixa vem com 10 Tem caixa de 10, tem caixa de 16 E se 10 pessoas beberem Logo, logo acaba uma caixa, tá? E o valor da caixa depende muito da promoção Então o que eu quero mostrar para vocês aqui Cada bebida, ela tem um nível Por exemplo Essa cápsula aqui é de café a leite, tá? E essa cápsula, ela contém aqui o nível 6 Então você tem que botar 6 medidas de água E para isso, essa bebida aqui Ela é feita somente nela Mas contém algumas cápsulas Que você tem que beber junto com o leite, tá? Então é uma dessa e uma de leite Geralmente quando é de leite São as brancas assim, tá? Então você vai ter que usar uma pretinha E uma branquinha O bacana dessas bebidas É que elas têm variedade de sabores, tá? Então você vai encontrar sabores como mocha Você vai encontrar sabores como cortado Você vai encontrar sabores como café matinal Tem diversos, ó Expresso Existe também o nescau Existe, ó O caputino Então depende muito dos sabores, tá? Tem um de canela também que é maravilhoso Que é esse daqui, ó De canela, tá? Então existem diversos sabores Para você tomar nessa máquina Sendo que essa máquina Ela é... Ela é mais assim Para você degustar, tá? Para você saborear Se você for usar realmente ela todo dia No café da manhã, de tarde Com bastante pessoas na sua casa Realmente ela sai muito puxada Contem um manualzinho que vem junto, tá? Explicando algumas coisas Para tirar algumas dúvidas de vocês E também não menos importante Vem esse bico aqui Que é um bico de limpeza, tá? Muitas pessoas estão jogando esse bico fora Mas na verdade ele tem que ser utilizado Para limpeza da sua máquina E de vez em quando Então isso daqui você tem que continuar guardando, tá? É... Não joga essa pecinha fora Que ela também é muito importante Gente, uma coisa que me incomoda muito aqui nessa máquina É esse cabo, tá? Esse cabo vermelho aqui Altamente fluorescente Né? Porque fica super nítido você ver Entre qualquer coisa que você coloque Mas independente da cor da máquina Que você comprar Seja preta, seja cinza, seja branca O cabo vai vir sempre desse mesmo jeito aqui Aí uma dica que eu dou para vocês Caso você já tenha Ou você pretende comprar uma máquina dessa Que também vai te incomodar É você passar fita isolante em volta de todo o fio Né? Todo cabo Que ele vai ficar preto Ou então você usar aqueles organizadores de fios Que são umas molinhas, sabe? Que você passa em volta assim Também vai ajudar bastante a deixar Da cor desejada Como esse meu fica aqui atrás desse móvel Né? Então quase ele não aparece Porque eu enfio ele aqui Mas se por acaso Se eu ficar exposto É bom você fazer isso Tá? Se te incomoda bastante E o cabo também dele É 20 volts, tá? Então você tem que trocar A sua tomada aí Para você utilizar Ou por acaso Usar um adaptador Mas eu não indico Usar um adaptador Porque pode acontecer de derreter Agora eu vou fazer um cafezinho aqui E vou mostrar para vocês Como funciona Bom Eu tenho uma seleção de canecas ali Só que infelizmente Vocês não vão conseguir visualizar Então eu vou usar esse copo Que transparente Para vocês verem A bebida saindo E o tanto que ela sai Bem quentinha, tá? Então aqui, ó Meu Armazenador de água Já está bem cheio Ele precisa sempre Estar cheio aqui Porque dependendo Da quantidade da bebida A máquina vai parar E funcionar, tá? Então eu vou colocar aqui Eu vou apertar aqui O botão da máquina E ela vai ficar Piscando vermelho E você somente Pode começar a usar Depois que ela passar A ficar verde, tá? Prontinho A máquina está verde A gente já pode colocar A bebida para fazer Sendo que eu não coloquei A cápsula aqui Então eu vou mostrar para vocês Como que eu faço O procedimento da cápsula Eu vou usar essa cápsula aqui De café ao leite, tá? E essa cápsula Ela basta somente essa Essa daqui Ela não usa com leite Mas como eu falei para vocês Depende muito De cada cápsula, tá? Então eu vou Aumentar aqui Levantar a alavanca Vou visualizar Quantas Quantas levas de água Que necessita Então esse daqui Ele precisa de seis, tá? Então eu vou colocar aqui Eu sempre gosto De balançar antes Para ter ciência Que o pozinho Que está aqui dentro Ele está bem solto, tá? Então você pode colocar Independente do lado Isso não importa não Você só tem que encaixar Ela aqui certinho Botar aqui E agora ela vai dar Uma pressão Na hora de você abaixar, tá? Essa pressão Ela dá Porque ela está furando A cápsula Então vamos lá Quantos níveis de água tinha? Tinha seis, né? Então eu vou contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, tá? Então vai ficar sobrando Aqui umzinho Porque realmente Não há necessidade Agora para eu fazer Essa bebida aqui Quente Eu vou ter que colocar Para o lado vermelho, tá? Então eu vou Girar para lá E a bebida Vai começar A sair aqui Um, dois, três, quatro Ó, vocês conseguiram ver Que a bebida sai bem quente, né? A fumaça E olha só O nível dessa bebida Esse daqui Ele é bem alto Tá? Mas contém umas bebidas Que realmente Elas são menores de quantidade E também O jato que sai daqui Vocês conseguiram visualizar Que ele é bem forte, tá? Então é uma máquina Bem rápida Você pode Botar sua café ali Para fazer tranquilamente Que ela faz em segundos Se você estiver atrasado Tá bom? Aí agora Vai ficar pingando aqui Então sempre O que eu faço? Se você for pegar Sua bebida aqui Para você já beber Gente, tá quente, ó Se você pegar Sua bebida aqui Já para beber Ela vai ficar pingando Nesse recipiente aqui Que é o recipiente Que você precisa Sempre estar lavando E higienizando, tá? Você vai arrancar ele daqui Vai lavar Essa partezinha aqui Normal Para não criar resíduo E sujeira Ou você também pode Simplesmente Levantar essa alavanquinha aqui E levar essa partezinha aqui Até a sua pia E descartar lá Para não continuar pingando Ó, deixa eu mostrar para vocês Que a cada nível de água Que desce Que faz o café Ela vai descendo, tá? Então sempre observe Se realmente Ela está bem cheia Porque dependendo da cápsula Vai dar que está faltando água E a máquina vai parar De passar o seu café Tem bebida Que já vem adoçado, tá? Na verdade A maioria deles Eu já tomo sem açúcar mesmo Menos os expressos O mais forte Que são os cafés mesmo Eu não tomo sem açúcar Porque realmente é bem amargo Já esses daqui Eu não coloco Então eu já tomo eles Assim desse mesmo Jeitinho que vem, tá? Eles contêm uma espuma maravilhosa Que essa espuma aqui É uma delícia Tem gente que faz adaptação Com chantilly Com vários tipos Tem gente que mistura Uma bebida com a outra Então é bem funcional Essa máquina aqui, tá? E também no próximo vídeo Eu quero mostrar pra vocês Sobre essa cafeteira da Cadence Tá? Ela também é maravilhosa Só que essa daqui É para pó normal, tá bom? Ela tem aqui o coadorzinho dela E a gente pode usar um pó normal Então no próximo vídeo Eu vou apresentar pra vocês Essa cafeteira aqui E eu espero muito Que vocês gostem Desse tipo de vídeo Sobre valores Fica meio difícil De eu falar pra vocês Porque gera muita promoção Sabe? Então vira e mexe Em alguns mercados Estão em promoções Ou às vezes Mesmo no site Está em promoções Então depende muito Da cor, tá? Então se você comprar A branca Às vezes é mais cara A cinza É um outro preço Aí tem a preta Tem a vermelha também Então isso depende muito Pra eu poder falar Pra vocês, tá? A minha custa em média Como foi presente Eu me lembro que Na pesquisa Foi em torno De 250 reais, tá? Então Depende muito aí Então gente Essa foi a demonstração Que eu fiz hoje Pra vocês, tá? Então assim A minha opinião Essa máquina Super vale a pena Você pode comprar Ela tranquilamente Vale a pena Mas você tem que ter Ciência que Ela é uma máquina Pra você degustar, tá? Não é uma máquina Pra você usar diariamente Dá pra todo mundo Que for te visitar Porque realmente Ela sai um pouco Bem puxada, tá? Então aqui Eu vou tomar O meu cafezinho E eu queria deixar Essa opinião Pra vocês Já que Através dos pedidos Dos comentários Vocês têm me perguntado Muito, tá? No site da Dote Custo Mesmo Tem variedade De promoções Às vezes Você comprando Diversas cápsulas Você acaba ganhando Uma máquina, tá? Ou então Se você pegar Certas promoções Às vezes você compra Uma máquina E também ganha cápsulas Depende muito, tá? Tem dias Que as cápsulas lá Ela tá saindo Por apenas um real Tem dias Que tá saindo Por um e pouco Então Você tem que pesquisar Bastante Se por acaso Realmente compensa Pra você comprar No supermercado Comprar no site E o bacana Que cada caixa Dentro Ela contém Um códigozinho E esse código Você pode cadastrar No site E você ganha Um desconto Para as próximas compras Tá? Como eu falei Para vocês Existem várias caixas Com vários tamanhos Várias quantidades De cápsulas, tá? Existe caixa Que vem 10 Existe caixa Que vem 16 Existe até caixas Que vem mais Como em lojas Adições Clubs Essas lojas Já tá acado Bem grande Tem quantidades Maiores Umas caixas Com quantidade Maiores Então vocês tem que ver Se realmente vale a pena Ou compensa Tá? Referente a valores Também Pesquisar sempre Tá de olho Em todos Todos os supermercados Se realmente vale a pena Ou não Essa cápsula Também Essa máquina Ela Existe uma capsulazinha Que é essa cápsula Que eu tô mostrando Na tela Para vocês agora Que você pode Usar pó normal Existe muitas Reclamações dela Como existe Muitas positividades Também Eu não tenho Essa cápsula Mas eu tenho Muita vontade De comprar, tá? Então com essa Capsulazinha Você pode estar Utilizando o café normal É só adicionar O pó Ou o leite normal Você pode estar Usando em casa Então isso Te ajuda A você Ter muito menos Gasto com as cápsulas Tá? Então é isso Gente Se vocês tiverem Mais alguma dúvida É só deixar Aqui nos comentários Para mim Eu acho Que eu tentei Falar um pouco De tudo aqui Que eu Assimilei As dúvidas Lá de vocês Mas se por acaso Faltar algo Só vocês me chamarem Aqui, tá bom? Então eu quero deixar Esse vídeo Para vocês Fiz hoje E deixar Com muito carinho Para que vocês Siga o seu coração E faça aí A sua melhor escolha Tá? Um beijo Fique com Deus E tchau Tchau